Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salvos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor o nosso Rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.